Oi que! E eu vou ver. O Zinho! Tô comigo! O Zinho! Tá bom! Tá bom! Meu tom! É não é a sua, como tá bom! Tá com uma daqui! Deixa a festa! Pesta! Tchau! Tô bom! Sai! Vamos ver a gente aqui! eu não posso comer irmã estão morrendo só três coisas morrendo eu não posso comer eu não tenho aqui só passa ninguém tem batido então você menina nunca sente não e como assim Tem um. Alba. Alba. Ok. Não. Alba. Alba. Tenho. Up. o foco olha só as plantas com essa planta com a troturinha o pop É branda Vou mandar aqui Toma Só te ligo Tá capaçando Tá morrendo um monte, gente Eu já morri Tentei pensar E sabe como isso Que me desce que Que me desce que Que me desce que Me desce você Você Boa Sobita aqui Sobita aqui Sob 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 Obrigado.